Olá galerinha, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para falar de um negócio muito legal que eu visitei o Instituto Butantan e realizei meu sonho. Eu vou mostrar um pouquinho de cada que eu conheci lá no Instituto Butantan nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e também compartilhe para a gente chegar mais rápido a 2k. E aí Não, não, não. Mas o que ele está indo? Não, não. Esse aqui é o melhor pessoal, esse aqui é o saldo, por favor, que eu não tenho nenhuma morte. Vou continuar com a minha espécie de sabores aí que está, agora a próxima, que eu vou mostrar o que eu tenho, que eu vou mostrar o que eu vou mostrar. Eu vou mostrar o que eu vou mostrar o que eu vou mostrar o que eu vou mostrar. Eu vou mostrar o que eu vou mostrar o que eu vou mostrar o que eu vou mostrar. Eu vou mostrar o que eu vou mostrar o que eu vou mostrar o que eu vou mostrar. Eu vou mostrar o que 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 eu vou mostrar Eeeewww O que é isso? E aí E aí E aí E aí Coloca tudo.